Coloca um pix a ele Coloca um jeitinho e você coxa Papai, açúcar Vai comentear um pix pra mim, tá papai? Tapou! Demorou! Eu sou esse pix M-C-L-C-O-J-O-S Em novinho papai chegou nos pedaços Pra calar com seus problemas e agotar seu coração Mas se quer prazer pode dizer que também Mas se eu sou um homem generoso é só chamar o cabinão Mas se quer em paz? Papai, açúcar, me faz um pix a ele Me faz um pix a ele Papai, açúcar, me faz um pix a ele Me faz um pix a ele Eita, vou bocadurão agora Papai, açúcar, fala com o pix a ele Coloca um pix a ele Coloca um pix a ele Coloca um jeitinho e você coxa Papai, açúcar Vai comentear um pix pra mim, tá papai? Amor! Demorou! Você vai só com o canão! Papai, açúcar, me faz um pix a ele Me faz um pix a ele Eu vou passar a reba Papai, açúcar, me faz um pix a ele Me faz um pix a ele Coloca um jeitinho e você coxa Coloca um jeitinho e você coxa Papai, açúcar, fala com o pix a ele Coloca um jeitinho e você coxa Papai, açúcar, me faz um pix a ele Gente, isso que você gosta Papai, açúcar, foi bonitinho um pix pra mim, tá papai? Amor! Demorou! Amor! Amor!